Muito bem, vou compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho aprendido sobre relacionamentos ao longo desse tempo todo. Eu sou psicanalista, trabalho com programação neurolinguística e treinamentos comportamentais há muitos anos. E tenho alunos de tudo que é tipo, desde os mais qualificados, psicólogos, advogados, enfim, administradores, as pessoas que já pararam, chegaram a uma altura da vida e que pararam e vêm fazer meus treinamentos. E eu estou acostumado a lidar com todo tipo de gente. Na universidade, alunos, eu dou aula para adultos, de graduação e pós-graduação. E o maior desafio, na minha opinião, são as relações humanas hoje. Me impressiona muito, enquanto pai também que sou, já que nós estamos dentro de um contexto acadêmico, tem pais aqui da escola, do Colégio Odete Sampaio, levante a mão, por favor. Quem é pai aqui, mãe, levante a mão, por favor. Vocês vão às reuniões de seus filhos, reuniões de escola, vocês vão? Levante a mão quem não vai. Mas eu fico muito impressionado com a qualidade do ser humano hoje, com a qualidade das relações. Quando a gente observa um comportamento inadequado, uma neurose na criança, alô, uma neurose na criança, olhe para o pai dela, que você vai entender a criança. Se você quiser entender o comportamento da criança, conheça o pai dela. Porque, via de regra, a neurose dos pais é projetada nos filhos, é vista nos filhos. E me preocupa, de novo, o fato de nós estarmos perdendo qualidade pessoal e, por conseguinte, nos nossos relacionamentos. Então, me preocupa o tipo de gente que a gente está preparando para o mundo, o tipo de criança, o tipo de cidadão que nós estamos colocando no mundo. E, quando a gente vai às escolas, às reuniões de pais, eu vou a todas, sempre que posso. Geralmente posso, meus horários são diferentes da maioria das pessoas. E eu fico muito impressionado, negativamente, com o comportamento dos pais. E a criança, filho, aprende mais com o que ela vê do que com aquilo que ela ouve. A criança aprende mais com o nosso exemplo do que com o nosso testemunho verbal. E um dos maiores problemas hoje nas empresas, no ambiente profissional, é a dificuldade das pessoas em se relacionar bem. Então, as pessoas estão cada vez mais qualificadas, com excelentes currículos, mas, na hora do vamos ver, na hora do relacionamento, na hora em que as coisas acontecem, na hora em que a vida acontece, fica muito difícil, porque a rapaziada não sabe se relacionar. Sobretudo, se nós considerarmos que, nessas duas últimas gerações, até as brincadeiras de criança são individualistas. Então, no meu tempo, eu vou fazer 50 anos. Então, na minha época, agora eu vou começar a contar para trás. Ano que vem eu faço 49, no outro 48, é assim que funciona. Mas, no meu tempo de criança, de adolescente, as brincadeiras eram coletivas. Elas estimulavam, fomentavam o relacionamento. E você era obrigado, de uma forma ou de outra, a aprender a se relacionar, a resolver os conflitos, a lidar com as diferenças, a lidar com o diferente, com o coleguinha que vem de uma classe social diferente da sua, com o coleguinha que tem uma cor diferente da sua, o coleguinha que mora em uma casa diferente da sua, e estava tudo certo, a gente aprendia a lidar, a vida nos ensinava a lidar com isso. Hoje, apesar de toda a qualificação, o sujeito tem um mundo dentro do seu quarto de dormir. A criança hoje, com o seu tablet, o seu smartphone, o mundo inteiro está ali, as relações estão ali, são relações, em geral, com base na fantasia, o que prejudica a capacidade do seu de aprender a se relacionar. Então, nós vamos trazer esse tema. Os senhores e senhoras que tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem anotar, podem se preparar, que no final eu vou abrir um espaço para que você tire suas dúvidas, ok? Então, o tema é como ser feliz nos seus relacionamentos. Uma palestra não tem outro objetivo que não discutir um conceito. Então, eu não tenho a pretensão de ensinar ninguém a se comunicar bem. Eu vou dizer a você o que é preciso e, sobretudo, como você faz para se comunicar melhor. Porque se há uma crítica à autoajuda, o meu trabalho é autoajuda. O trabalho do psicólogo é autoajuda. Por quê? Porque toda ajuda vem do sujeito para o sujeito. Eles sacaneiam os psicólogos, o psicólogo tem uma frase clássica que é, se você não quer, meu filho, eu não tenho o que fazer por você. Porque toda ajuda é do sujeito para o sujeito. O que acontece é que hoje o conceito de autoajuda está muito barato, está essa coisa ordinária que a gente está vendo aí. E a minha crítica, se é que eu posso fazer, a autoajuda como a gente conhece, é o fato de que a autoajuda te diz o que fazer, mas não te dá o como. Então, o sujeito diz para você, olha, você precisa tomar decisões mais seguras. Que bonito isso, não é? Você precisa encontrar o seu propósito de vida. Bonito também isso. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço para decidir mais seguramente? Como é que eu faço para descobrir o propósito da minha vida, o propósito da minha alma? E aí que está o pulo do gato. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco do como. Porque, em geral, nós que trabalhamos com pessoas, aprendemos que mais importante do que o quê é o como e o porquê. Nietzsche, o filósofo dizia, se você tem um porquê, o como quase sempre aparece. Eu discordo do quase. Eu comentei a audácia de discordar com Nietzsche. Eu tenho a crença de que, se você sabe o porquê, o como sempre aparece. Você vai encontrar uma maneira de fazer o como acontecer, porque as pessoas de sucesso, as pessoas bem-sucedidas, as pessoas comprometidas com a sua vida, qualquer que seja o seu conceito de sucesso, quando elas não encontram as circunstâncias de que precisam, elas as criam. Elas não estão em um movimento de passividade. Elas estão o tempo todo fazendo acontecer. E quando você sabe o seu porquê, você faz acontecer mais rapidamente, com mais facilidade. Então, vamos lá. O que significa relacionamento? Relacionar significa fazer conexão, fazer ligação. E a conexão é a segunda, se não a maior necessidade emocional do ser humano. Está batendo muito o microfone ou não? Não está incomodando vocês, não? Não? Show. Nós, a primeira maior necessidade do homem é viver amor, é vivenciar amor. Se você não sabe, eu devo dizer a você, você é um ser emocional que pensa. A psicologia, a neurologia já provaram que o homem decide através das suas emoções. Ele toma decisões com base naquilo que ele sente, mais do que com base naquilo que ele pensa. E uma das principais necessidades que nós temos é de conexão. O homem, o indivíduo masculino da espécie, no caso do ser humano especificamente, a que me refiro, ele é capaz de terminar um casamento, terminar uma relação duradoura, por motivos os mais banais. Então, o homem é capaz de largar um casamento, sei lá, de 30, 40 anos, sólido, estável, porque ele encontrou uma garotinha de 18 anos. E se relacionar com uma garotinha de 18 anos, dá significado à vida dele. Isso é comum, isso é frequente, nós vemos isso. Uma mulher não faz isso, em essência. O que faz uma mulher romper o seu relacionamento e até, por vezes, numa situação extremada, atrair o seu companheiro, é a falta de conexão. Olha que coisa interessante. Então, todos necessitamos de conexão. Uns mais do que outros. As mulheres, especialmente, primam pela conexão. Quando ela perde a conexão com o seu companheiro, acabou tudo. A conexão emocional, a ligação emocional com o seu companheiro, é mais decisiva do que qualquer outra coisa para a espécie feminina, para a mulher. Então, relacionar é ter conexão. Todos necessitamos de conexão, como eu disse, uns mais, outros menos. E como é que a gente faz conexão? Como é que a gente conecta? Através da comunicação. Tudo é comunicação. Relacionamento é comunicação. Se não há comunicação, não há relacionamento. Ponto. Então, às vezes, as pessoas perguntam, o que a gente faz para conseguir se relacionar com um aluno complicado? Porque eu também tenho alunos complicados. Não são só as crianças e adolescentes que são complicados. Como eu disse no início, por vezes o pai é mais complicado do que os filhos. O filho está apenas espelhando e reproduzindo o comportamento complicado dos pais. Como é que eu faço isso? Comunicando. Me comunicando com aquele sujeito. E comunicação tem técnica. Você precisa saber se comunicar. Tudo a gente aprende. A gente aprende a se comunicar mal, que é o que em geral acontece, e aprende a se comunicar bem também. Então, os relacionamentos, todos os relacionamentos, respeitam uma tríade. Respeitam uma mesa, um tripé. Uma mesa sustentada por um tripé. Que é o seguinte. Propósito. Então, todo relacionamento tem ou deveria ter, ok? Um propósito. Eu vou falar a miúde sobre cada item desse aqui. O personagem ou a personagem. E a estratégia. Eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte. Se você conseguir responder à pergunta por quê, todos os problemas da sua vida estão resolvidos. Porque tudo que você faz na sua vida precisa ter um propósito. Algumas pessoas não conseguem, por exemplo, terminar um livro. Elas começam a ler o livro e não conseguem chegar no final do livro. Aí troca de livro, pega outro, compra outro. Aí começa e não termina. Cientificamente, se você for estudar essas pessoas, o motivo por qual elas começam e não conseguem concluir, da mesma forma que o sujeito que começa um curso qualquer e não conclui, salvo questões práticas financeiras, de impossibilidade financeira, em geral, falta um propósito. Então, a pergunta que você precisa se fazer é qual o propósito deste relacionamento? Qual é a finalidade? O que é que você quer com este relacionamento? Eu já estou antecipando que você precisa ser seletivo nas suas relações. Porque nas relações humanas, queridos, os semelhantes se atraem. Essa história de que os opostos se atraem é só na física. Nas relações humanas, semelhante atrai semelhante. E é muito desafiador quando o seu propósito é diferente do outro. Às vezes eu falo com a minha mulher, a gente não vê televisão lá em casa. Muito dificilmente a gente liga uma televisão. A gente assiste filmes e séries e documentários, essas coisas, e outro dia a gente assistiu numa coisa dessa qualquer, um casal acabou rompendo porque um foi para fora estudar. Já lembrei da série. Reis Anatomy, que vocês devem conhecer de muitos anos, eu descobri agora, depois de velho. E aí um foi para fora estudar e tal, e acabou a relação. A parte que ficou ficou indignada. Mas como assim? E a pessoa não entende o comportamento da outra? É muito simples. São propósitos diferentes dentro de um mesmo relacionamento. Então, para o teu relacionamento dar certo com o outro, qualquer que seja o outro, querido. Eu estou usando exemplos aqui de casais, porque isso, em geral, pega em todo mundo, né? Ou já pegou. Mas tudo que eu estou trazendo se aplica a qualquer relacionamento. O seu funcionário, o seu filho, a sua filha, o seu chefe, quem tem chefe é índio, mas, enfim, o seu líder. Não importa. Todos têm um propósito. Ou deveriam ter clareza desse propósito. Primeira coisa na sua vida. O que é que eu quero com este relacionamento? Porque, frequentemente, o seu propósito é diferente do propósito do outro. E muda tudo, filho. Eu não estou dizendo, obviamente, que um propósito é melhor do que outro. Todo propósito é legítimo. Mas eu preciso me certificar de que este relacionamento respeita, está alinhado com as minhas crenças e valores, isto é, com aquilo que eu acredito e valorizo, com aquilo que é importante para mim. Eu preciso ter a clareza, ou ter a certeza, do que eu ganho com esta relação e o que eu perco com esta relação. Alguém aqui já lidou com gente, eu tive uma conhecida, era muito impressionante a forma como ela funcionava. Todas as vezes que a gente encontrava com ela, e era uma colega, ela era treiner de PNL, então, sempre que a gente se encontrava para tratar de assunto qualquer, se eu ficasse mais de uma hora com ela, a impressão que eu tinha é que eu tinha tomado uma surra de pau. E a minha mulher era a mesma coisa, a gente comparte, mas como assim, cara? Não, eu estou doído, parece que eu estou meio a coça. Alguém já viveu isso aqui? Alguém já? Cara, são os vampiros emocionais, são as relações tóxicas da nossa vida. Eu digo aos meus alunos, você acredite se você quiser. Eu digo aos meus alunos que eu não trabalho por dinheiro. eu preciso sobreviver, para sobreviver eu preciso de dinheiro. Mas o meu trabalho é outra coisa. Então, se eu tiver que mandar o aluno embora, eu mando. Se eu chegar à conclusão de que os propósitos do aluno ali são diferentes dos meus e das turmas, eu mando ele embora. Eu só precisei fazer isso uma vez na minha vida. Nesses anos todos. Tem 17 anos que eu trabalho objetivamente com treinamento, com atendimento de treinamento, trabalho com desenvolvimento humano há 30 anos. Então, se você vem para o meu treinamento fazer bagunça, se você vem para o meu treinamento passear, tem lugar melhor para você passear. Não é aqui. E aí eu estou citando o meu exemplo, porque eu só posso falar de mim, não posso falar do outro, né? Não posso falar dos seus propósitos. Posso falar dos meus. Eu não sei o que você está fazendo aqui hoje, mas eu sei o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu espero que você saiba o que eu vou fazer aqui. Como treinador, ou como professor, como profissional, eu tenho uma coisa muito clara. Eu estou aqui para prestar um serviço a quem me contratou. Então, eu vim aqui dar uma palestra. Se eu estivesse dando um treinamento, o propósito é o mesmo. E eu não estou aqui para você gostar de mim. Se você gostar de mim, vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Eu tenho um amigo, alunos que viraram amigos, que é o caso da família Sampaio, o caso de tantos, que frequentam a minha casa, cuja casa eu frequento. Mas isso é um plus. Isso é um ponto fora da curva. Eu não estou aqui para ser amigo do meu aluno. Eu estou aqui para prestar um serviço. Eu estou aqui para facilitar processos de mudança. Eu estou aqui para elevar a consciência das pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum as pessoas confundirem colega de trabalho com amigo. Seu colega de trabalho, filho, não é seu amigo. A princípio, ele pode se tornar? Pode. Pelo amor de Deus. Não estou dizendo que não pode. O que eu estou dizendo é que o propósito ali é outro. Então não dá para você ir para a sua escola, ou para o seu trabalho, ou seja para onde for, e começar a compartilhar os seus problemas com o seu colega de trabalho. Porque ele não está ali para ouvir aquilo. Ele não é seu psicólogo. Ele não é sua mãe. Ele não é seu pai para ouvir os seus problemas. Claro que se você encontrar um amigo, se esse colega se tornar amigo, está tudo certo. Você pode dividir a sua vida com ele. Você imagina a mãe. Às vezes a gente escuta isso em consultório. Quando eu fazia consultório, eu não faço mais. Mas mães que estão em crise no seu relacionamento, pais também, mas isso é muito mais comum nas mães, que começam a compartilhar com os filhos, pequenininhos ainda, às 7 anos, 6 anos, 8 anos, os problemas que ela tem com o marido dela, que é o pai da criança. Porque você perdeu uma noção, cara, da personagem que você é nesse relacionamento. Porque o propósito é uma personagem. Eu, enquanto professor, eu não posso me comportar com o meu aluno, ou com a minha aluna, como eu me comporto com a minha mulher, com meus filhos. Sim ou não? Sim ou não, queridos? Mas isso tem que estar claro na minha cabeça. Não, espera aí, você está me causando uma confusão. Você vai dizer que eu sou esquizofrênico? Não, eu não sou esquizofrênico. Mas eu desempenho papéis, personagens diferentes, nos contextos nos quais eu estou inserido. E aí, cara, será que os papéis que você desempenha na sua vida são os que você quer ou aqueles que impuseram a você? Porque, às vezes, a gente está repetindo papéis que não são nossos. Às vezes, a gente está se sujeitando a situações que não têm nada a ver com a gente. Eu escutei recentemente um amigo dizer, cara, eu fui estudar direito, muito bom, eu estudei direito, legal, muita informação, informação é importante, a gente se acultura, isso é bom, isso é salutar. Agora, se eu pudesse, eu rasgava o diploma. Eu conheci uma médica, você sabe lá que é um médico, tem médico aqui, levante a mão, por favor. O médico estuda, miseravelmente, seis anos, ok? Miseravelmente. Depois eu vou fazer a residência, são mais dois anos, depois eu vou fazer uma especialização, são mais dez, quinze anos de estudo. Eu conheci uma médica, que depois de já formada, ela descobriu-se não médica, porque o negócio dela era RH, foi aí que eu a conheci, dando treinamento para RH. Sabe o que é isso, cara? Você perder dez, quinze anos da sua vida, e depois ter que sair em busca de uma outra carreira, de uma outra formação, porque aquele não é um papel que você queria, talvez é a projeção do seu pai sobre a sua vida. Você que é pai, que é mãe, você não tem o direito de querer que o seu filho viva a personagem que você não pôde viver. Você não pode fazer isso com seus filhos. Você não pode projetar sobre o seu marido e a sua mulher, o seu companheiro ou a sua companheira, a sua felicidade. Vou encontrar alguém para me fazer feliz. Isso é a maior asneira que você pode dizer na sua vida. Porque eu não estou para fazer ninguém feliz a não ser a mim mesmo. Porque eu não tenho como fazer ninguém feliz. Não é que eu não queira. Esse é um papel que não me cabe, bicho. Ser agente da felicidade alheia é um papel que não me cabe. Eu fico muito impressionado, se é que a gente pode dizer isso, que hoje já nem tantas coisas me impressionam mais. O negócio já está tão esculhambado que poucas coisas me impressionam. Mas eu fico deveras tocado, quando eu ouço um treinador, um professor, um profissional de comportamento humano dizer-se agente de mudança. Você vai ver isso. Procura na internet. Eu sou agente de mudança. Cara, isso é a maior... O cara não sabe o que está dizendo, ok? Porque eu sou agente de mudança na minha vida. Na sua vida, o máximo que eu posso ser é facilitador da sua mudança. Enquanto professor, tem professores aqui, levante a mão, por favor. Se eu estiver errado, pô, benção aos professores, hein? Deus abençoe a todos. Se eu estiver errado, me corrijam, por favor. Porque eu estou vendo gente mais madura do que eu que significa que tem mais experiência do que eu. Você não pode ser o agente de mudança do seu aluno. Você pode ser um facilitador de mudança. A minha filha, recentemente, tem 14 anos, recentemente, há um ano, talvez, o professor falou não sei o que, ela falou, professor, mas isso é assim. Aí ele falou, se fosse para ser fácil, para facilitar, eu não estava aqui. Aí ela me contou isso em casa. Eu falei, minha filha, ele não sabe o que ele está fazendo ali. Porque o que é o papel do professor se não facilitar? O seu papel é dificultar, professora? Então, eu só posso supor que aquele indivíduo foi absolutamente infeliz naquilo que ele disse. Mas a gente fala, como dizia Jesus, aquilo do que o coração está cheio. Jesus é o cara, como diz o Otton. Independentemente da sua opinião sobre ele, eu não sou cristão, por exemplo, mas Jesus, para mim, é o cara. Enquanto sujeito, enquanto persona, ninguém sabia mais do que ele. Então, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Qual é o seu papel? Que papéis? Será que você está de absoluto acordo com todos os papéis que você desempenha na sua vida? Se eu não tenho vocação para ser pai, se eu não estou alinhado, se isso não tem a ver com a minha autoimagem, se eu não me identifico com este papel, com esta persona, com esta personagem, eu não tenho como ser um bom pai. Faz sentido algum? Sim ou não, gente? Se eu sou pai porque a vida me impôs, mas a vida não impõe nada a ninguém, né? Se você não tivesse feito certas coisas aí, você não era pai nem mãe. Então, você é o responsável. A gente precisa aprender uma coisa. Na nossa cultura, na cultura ocidental, nós temos o hábito péssimo de terceirizar as responsabilidades, né? Então, a gente, em geral, acredita que o Deus está provando ou o diabo está tentando, né? E eu fico amante, em lugar nenhum. Eu sou a vítima. Você é o responsável? A falta de escolha já é uma escolha. Não escolher, não decidir já é uma escolha. Então, os papéis aos quais você se dar deveriam ser escolha sua e não a escolha da projeção do outro sobre a sua vida. Então, que fique claro com as pessoas com as quais eu me relaciono qual é o meu papel. eu deixo isso muito claro. Pode parecer arrogante, mas não é não. É para ficar, para não ter problema. Para você não esperar de mim algo que eu não posso te dar. Porque também tem isso, cara. Você precisa ter clareza do que você tem para oferecer ao outro. Porra, isso que essa pessoa me cobra isso que o meu chefe, meu líder, meu empregador me cobra isso que o meu empregado me cobra isso que a minha mulher, meu marido, meus filhos me cobram isso que a sociedade me cobra tem a ver comigo? E eu vou falar uma coisa muito séria aqui e só quem pode dizer isso é o sujeito. E nós somos tão levianos, tão irresponsáveis, que nós julgamos a experiência do sujeito como se ela fosse nossa. Eu tive uma experiência muito marcante recentemente porque essas coisas a gente ouve falar e eu me lembro de Jó. Alguém aqui já leu a Bíblia? Olha, um monte de mão aí. Parabéns, hein? Na minha percepção, se você tirar o dogma da Bíblia, você conseguir extrair apenas a filosofia, está tudo ali. Sempre que alguém me pergunta, eu tinha me perguntado em uma palestra, vocês estavam lá, Thamer, me diga um livro de uma Bíblia. Se eu tiver que escolher um, vai ser a Bíblia. Jó, o Jó da Bíblia, no final da sua provação, quando ele venceu todas as suas provações, ele disse ao Senhor, ele dizendo para Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço de contigo andar. Isso é muito profundo. Então, uma coisa é você ouvir sobre o fenômeno humano, sobre a experiência humana, outra coisa é você ver no teu consultório acontecer todo dia, o cara contar, o amigo, e aí, eu chego e me arrepio das coisas. Então, recentemente, uma pessoa muito querida, muito amada, que eu já conhecia, foi meu aluno, fez todos os meus treinamentos, conhecia essa pessoa solteira, a pessoa se casou, uma pessoa de sucesso profissional, sucesso financeiro, tudo certo na vida, tudo feito para dar certo, e a mulher dele, grande amiga, tudo bonitinho, aí o casamento começou a ter problemas, ele me procurou pedindo ajuda, eu aconselhei no que pude, moral da história, aos 38 anos de idade, este cidadão se deu conta de que ele é uma mulher trans, ele não é homem, ele está no corpo errado, e quando ele se deu conta disso, ele que é ela, nós que conhecemos há mais tempo, é muito impressionante o brilho dos olhos daquela pessoa, a energia da pessoa que é outra, quando ela se identifica com o papel que ela escolheu e não a sociedade impôs a ela, vocês estão entendendo onde eu quero chegar queridos? aí eu já escutei gente dizer assim, isso eu escuto toda hora, fazendo o que eu faço, eu escuto toda hora, isso é você vergonhice, isso é moda, isso é modismo, isso é libertinário, como é que é promiscuidade, é muito fácil a gente falar quando não é na pele da gente, eu também, vou dar uma opinião pessoal aqui, se me permitem, se eu tiver decepcionado alguém, me diga também, por favor, eu pessoalmente sou contra a cota para negros, ponto, só que eu sou branco, não sou gordo, não sou pobre, não sou nordestino, não sou negro, não sou judeu, significa o seguinte, eu não sou alvo do preconceito, então aquilo que eu estou dizendo a esse respeito, não vale merda nenhuma, desculpe o vocabulário acadêmico, joga no lixo, eu tenho que perguntar para o negro, o que ele acha disso, porque esse papel na vida, é na vida dele, não é na minha, a minha persona, as personas com as quais me identifico, não tem nada a ver com essa problemática, a minha problemática é outra, muito mais fácil de resolver, aí eu sou contra essa lei agora que beneficia os homossexuais, é claro, não é você que morre todo dia, não é você que toma porrada todo dia na rua, você sai com seu pai de mão dada, você toma uma paulada na cabeça, porque o cara acha que você é marido do seu pai, mata você, o Brasil é o país que mais mata gays, homossexuais, transgêneros, etc, isso é normal? É esta a nossa imagem, identidade como nação, como povo, é isso que nós queremos para nós? Porque também tem isso, a identidade de um povo tem a ver com a identidade dos indivíduos. Então, cara, antes de você olhar, tirar a trave no olho do outro, tirar a trave do teu olho, antes de você olhar o argueiro no olho do outro, se você se ocupar só com as suas personas, com as personas da sua vida, está tudo ótimo, você vai ser uma pessoa melhor, porque você não vai se meter onde não quer, você não vai fazer o que não quer, você vai ser mais feliz, e pessoas felizes não atrapalham a vida das outras, pessoas felizes não perturbam o outro, bota na sua cabeça, e eu tenho uma experiência, que eu não vou entrar em detalhe, é uma experiência religiosa extensa, eu sou de uma família religiosa tradicional, e pode não ser o seu caso, as pessoas mais infelizes que eu conheci são pessoas religiosas, e não é uma dicotomia, não é uma coisa incongruente, curiosa, porque muito frequentemente você está assumindo papéis na vida que você não quis, que você herdou, e aí chega uma hora que você precisa começar a abrir mão, deixar ir os rótulos, as coisas com as quais você se identificou até um determinado momento da vida, não tem nada de feio nem de errado nisso, cara, alguma coisa que funcionou até determinado momento da minha vida, ela deixa de funcionar, e eu viro a página, eu viro, o relacionamento não está legal mais, porque cara, de novo, falando de relacionamento homem e mulher, se você é marido, você é marido, você não é pai, nem filho, se você é esposa, você é esposa, você nem é mãe, nem é filha dele, se eu sou professor, eu sou facilitador, eu não sou educador, quem educa é o pai e a mãe, sim ou não, professor Zé, porque eu não vejo como educar filho dos outros, eu adoraria, mas é um papel que não é meu cara, não que eu não queira, eu não posso, não é possível, depois educar o seu filho já é um problema, que você educa em casa, ele vai na van, e daqui a pouco ele volta, escutando uma coisa, que você nunca ouviu na sua vida, escutando uma música, que nunca tocou na sua casa, falando uma coisa que você nunca disse, como é que eu vou educar filho dos outros? Isso é um papel que não me cabe, será que você é vítima, da sua relação com o outro? Tem gente que é vítima, é o vitimizado, é o escravizado, o outro é escravo, o outro é companheiro, o outro é competidor, tem gente que consegue competir consigo mesma, é uma desgraça você lidar com gente assim, tem casais que estão o tempo todo competindo, há pessoas que são tão competitivas, que acham que elas chegam a ser tóxicas, chega a ser difícil lidar com elas, então cara, eu quero dizer a você o seguinte, sem entrar em detalhe, eu não quero entrar em detalhe do feminicídio, dessas coisas, porque isso aí já está claro para todos nós, mas o que eu te pergunto é, onde é que está a sua contribuição, para o estado de coisas da sua vida? Porque ninguém me faz vítima se eu não permitir, é claro, a menos que eu saia ali na rua, tomar uma paulada na cabeça, que o cara vai achar que eu sou, esse cara todo tatuado, esse cara é bandido, aí me dá uma paulada na cabeça, eu não tenho como controlar isso, até porque eu não tenho relacionamento com essa pessoa, agora, nas minhas relações, se eu estou em desacordo com o que está acontecendo, se eu estou infeliz com aquilo que está acontecendo, e não me posiciono, eu não sou vítima, eu sou corresponsável, faz algum sentido o que nós estamos dizendo, senhoras e senhores? Então nós precisamos deixar de terceirizar a responsabilidade, e trazer para nós a responsabilidade, na pior das hipóteses, isso vai ser útil para a sua vida, para você entender que você é quem gere a sua vida, o controle das suas escolhas é seu ou não é do outro? Então há pessoas que assumem o papel de vítima, de vitimizado, de escravizador, de escravizado, de algoz, então cara, você quer ser escravizador, vai ser dos outros, não da minha vida, na minha vida mandou, vocês compreendem a diferença? Eu não tenho nada a ver com um lugar do outro, o lugar do outro é dele, não é meu, eu não tenho controle sobre isso, eu tenho controle sobre as minhas escolhas, sobre as relações às quais me dou. Eu também, há alguns anos, voltando a falar em propósito, eu tomei uma decisão na minha vida, eu só me relaciono com pessoas que agregam, ou para as quais eu agrego. então os meus relacionamentos precisam necessariamente me fazer melhor, ou permitir que eu ajude, que eu contribua para que alguém se torne melhor. Fora isso, eu não perco, eu não tenho tempo para perder, nem nos relacionamentos. não, mas aí é coisa séria, mas relacionamento é coisa séria, filho. Relacionamento é coisa séria. Não, mas peraí, mas você não vai levar um amigo lá para a sua casa, fazer um churrasco? Levo. Mas é um amigo que eu sei que vai respeitar a minha mulher, vai respeitar meus filhos. e não é qualquer um. Hoje o negócio está louco. Então eu tenho clareza. E mais do que isso, você definir um papel para a sua vida, para a sua trajetória, a pergunta é a seguinte, você está disposto a desenvolver as competências, as características dessa personagem, desse papel, porque a gente exige muito, desculpa, gente, a gente exige muito do nosso companheiro, da nossa companheira, que seja um companheiro melhor, que seja uma companheira melhor, do nosso pai que seja um pai melhor. Reclamação contra pai e mãe, todo mundo tem, né? Porra, a gente sempre queria um pai diferente, queria ter nascido em uma casa diferente, queria uma mãe diferente, salvo exceções. Mas a pergunta que eu faço é, você é um pai melhor? para os seus filhos? Você é um filho melhor para os seus pais? Você está disposto a pagar o preço de ser um ser humano melhor? Você está disposto a pagar o preço de ser um marido melhor? porque há pessoas que estão em uma vida de casado, vivendo a vida de solteiro, por exemplo. Então, é muito fácil exigir do outro, que tenha competências para um papel que eu projeto, é importante para a minha vida. Mas e você? Está disposto a pagar o preço para ser aquilo que você espera de si e dos outros? Isso só você pode fazer por você. E mais, cara, quando a gente muda, o mundo muda. É muito simples, é uma questão de perspectiva. Eu estou aqui, se eu vier para cá, todos vão ter que olhar para cá. Se tiverem interessados, em me olhar. Se eu for para lá, vocês vão ter que me olhar lá. Então, na medida em que eu faço um movimento na minha vida, o outro tem que se movimentar junto. É natural. Porque o relacionamento é isso, é uma dança. Eu cedo daqui, eu cedo dali, você cede de cá. Não é, sabe? Quando eu era criança, você aprendia a dançar, era dois para lá, dois para cá. Dois para lá, dois para cá. Daqui a pouco, cara, você não sabe quem está conduzindo e quem está sendo conduzido. Se é a dama ou se é o cavaleiro, tinha esse papo. O cavaleiro conduz, isso é uma coisa preconceituosa. A dama é conduzida, mas daqui a pouco quem está conduzindo e quem está sendo conduzido, você não sabe, é uma dança. Então, a pergunta é, você está disposto? E, finalmente, a estratégia. Existem três estratégias que governam as relações humanas. Quais sejam? O ganha, ganha. Ganho eu, ganho você. Ganho todo mundo. O ganha, perde. Ganho eu, perde você. Que é o que, em geral, impera no mundo. E a estratégia do desgraçado, perco eu e ganho você. Eu estou perdendo e só está ganhando. É verdade. Eu, Tamer, acredito no ganha, ganha. Eu não vejo possibilidade noutro tipo de relacionamento que não seja o ganho eu e ganho você. Se não for assim, é feito para dar errado. Por isso, eu, Tamer, não acredito na competitividade, eu não acredito na competição. Eu acredito na colaboração. O mundo seria muito melhor se nós aprendêssemos a colaborar. Há teorias, há teses que dizem que eu estou errado. Que o lance é a competição. Que se não houvesse competição, nós não tínhamos chegado onde chegamos. Cara, eu acho que a gente chegou num lugar muito ruim. Muito ruim. Eu estou convencido de que se todos nós não fomos alcançados pelo amor, se não ficar bom para todo mundo, vai ficar ruim para todo mundo, inclusive para você. Você pode não ter se dado conta disso ainda. Mas vai ficar ruim para você. Nesses dias, eu estava saindo do dentista e era uma... A garagem era indeclível, né? Então eu desci. Quando eu desci, muito rapidamente, era do lado de um supermercado e havia uns tonéis de lixo e eu vi um homem de uns 45 anos comendo lixo. Ele metia a mão no lixo e comia. Aquilo me feriu profundamente. Mas muito rápido, foi muito rápido. foi dessas coisas que acontecem na vida. E eu mal vi, foi uma coisa muito rápida. Eu tomei um susto com aquilo e tive que virar, né? Porque você desce e vira. E aí, cara, a pergunta que eu me faço é onde está a minha responsabilidade sobre a realidade daquele sujeito? diretamente eu não tenho nenhuma, eu não tenho nada com aquilo. Agora, enquanto cidadão, enquanto sociedade, onde é que está a minha responsabilidade? É muito simples eu colocar a responsabilidade em Deus. Os espíritas acreditam aí que, por exemplo, o sujeito está pagando, se eu estiver falando bobagem, me perdoem, o sujeito está cumprindo um karma. Mas os espíritas dizem também que nem por isso você deve deixar de ajudar, muito pelo contrário. Você tem que fazer a sua parte. Mas não me interessa, eu quero saber agora. Qual é a minha contribuição agora para a realidade de coisas daquele sujeito? E, quiçá, para mudar a realidade daquele sujeito? Isso nós estamos vendo em nível macro quando as pessoas invadem outros países porque o seu país de origem já não consegue sobreviver, não tem comida. Daqui a pouco os caras estão invagindo às nossas casas. Vai acontecer em nível micro o que está acontecendo em nível macro. Porque a sociedade, desgraçadamente, conscientemente, adotou a estratégia, tem adotado a estratégia do seguinte, se a farinha é pouca, o meu piorão é o primeiro. Se eu estou ganhando, você está perdendo o dano e se você é problema seu. Isso é ensinado na novela, nas novelas, na cultura, na pseudo-cultura. Pai contra pai, reino contra reino, filho contra pai, pai contra filho, Jesus dizia isso. É o que nós estamos vivendo hoje. Então, nos seus relacionamentos, se você está perdendo, cara, tem alguma coisa errada. Se você está perdendo e outro está ganhando, tem alguma coisa errada. Eu, quando dei aula, eu dei aula de graduação numa das universidades mais importantes aqui no Rio de Janeiro, chega uma hora que eu falei não quero mais. e aí não vem o caso, por quê? O porquê é meu, é muito pessoal. Eu cheguei à conclusão de que eu estava perdendo mais do que ganhando. E eu não estou falando de dinheiro. Também, às vezes, é o caso. Pode ser o seu caso. mas nada governa a minha vida, eu não sei eu mesmo. Telefone não governa, smartphone não governa a minha vida. O dinheiro que me pago não governa a minha vida. O autor, só a decisão que eu tomei. Então, se você está perdendo mais do que ganhando, tem alguma coisa errada. Se você está ganhando o tempo todo e o outro está perdendo, tem alguma coisa errada. Como diziam os filósofos, em médio virtus, a virtude está no meio, a virtude está no equilíbrio. Qualquer coisa fora disso é desequilíbrio. E o desequilíbrio é feito para dar errado. Então, eu estou citando questões para nós pensarmos como sociedade também. Nosso relacionamento com o outro, com o nosso próximo. O próximo um pouco mais distante. O próximo que não é seu filho, sua mulher, seu marido, sua mãe, seu pai, com os quais você se ocupa e se preocupa. É o próximo um pouquinho mais distante. Antes de ontem, eu estava tendo uma discussão no melhor sentido da palavra. sobre essas questões do negro no Brasil. E aí o cara começou a defender que essa... Como é que chama? Esse engajamento. Mas não é engajamento. Essa luta que também não é luta. Como é que chama o nome? Enfim, esse engajamento do negro, pelo seu direito, que isso é bobagem. Eu falei, claro, é bobagem. 71% dos assassinatos são contra negros. Será que é à toa? No Brasil. Será que é à toa? Nada é à toa. Tudo tem um propósito. Eu estou chegando à conclusão de que há uma política de Estado no Brasil de emburrecer as pessoas. Para controlar as pessoas. E qualquer professor pode concordar comigo aqui, porque o modelo de educação que a gente tem hoje é bom para quem? Na minha opinião, é bom para ninguém. Nem para o professor, nem para a escola, nem para o aluno. O modelo vigente de educação no Brasil. Então, Anísio Teixeira, que foi professor, que propôs um modelo de educação voltado para a elevação da consciência, foi assassinado, foi encontrado dentro de um fosso de elevador, até hoje ninguém sabe como. Porque, cara, só uma mudança possível e definitiva na vida do homem, a elevação da sua consciência. Enquanto nós não falarmos em elevação da consciência, nada funciona. A gente vai estar brincando. mudanças duradouras significativas estão no nível da consciência, da elevação da consciência. Então, Einstein dizia o seguinte, que esse olhar em separado, quando o homem se vê separado da sociedade, da natureza, das coisas, é uma ilusão de ótica da consciência. Eu estou de pleno acordo. Quem sou eu para discordar de Einstein? E nós sofremos disso, dessa ilusão de ótica de que eu sou separado do outro. Então, se eu tiver ganhando, se eu estiver perdendo, dane-se o outro. Eu lamento dessa notícia, filho. Enquanto estiver ruim para o outro, vai ficar ruim para você de uma maneira ou de outra. Porque a violência que nós estamos vendo é fruto da desigualdade. Violência é essa da qual você pode vir a ser vítima, direto ou indiretamente. Se não diretamente, o seu filho, a sua mulher, o seu marido, o seu pai, a sua mãe, o seu amigo. Então, há um papel como cidadão e há um papel como sujeito da sua vida, nos mais diversos e variados contextos nos quais você se permite interagir. Estão entendendo? Muito bem. Os relacionamentos possuem dois focos principais. É uma via de mão dupla. O primeiro tipo de relacionamento que você experimenta na vida é o relacionamento intrapessoal. De você com você mesmo. de você consigo mesmo. O relacionamento intrapessoal é focado no sujeito, para o sujeito. Então, atenção. Qualquer sintoma é uma comunicação de como você está em relação ao mundo. Então, as minhas angústias, os meus sofrimentos, a minha inquietude, as minhas crises existenciais, que por vezes provocam suicídio. temos aqui uma pessoa que lida com isso todo dia, que é um facilitador da recuperação de indivíduos dispostos a se matar. Então, nesse mistério, ele pode falar melhor do que eu. Então, a angústia que leva o sujeito à morte. Isto é uma falha na sua comunicação intrapessoal. Isto é uma falha na maneira como o sujeito percebe o mundo e comunica para si. Isto é uma falha na imagem que o sujeito tem de si, na relação que ele tem consigo mesmo. Porque tudo começa de dentro para fora. Nada de fora para dentro. Então, a depressão, o sujeito depresso, por exemplo, salvo em situações em que há o desequilíbrio químico do cérebro, é uma questão da comunicação intrapessoal. Se é um sujeito saudável quimicamente, bioquimicamente, está deprimido, é uma questão da comunicação intrapessoal. A doença emocional, física e psicológica é uma comunicação do seu corpo, do seu sistema interno, de como você está em relação ao mundo, de como você se percebe em relação ao mundo e de como você percebe o mundo. E o seu lugar nele. O seu lugar, o seu papel, a persona que você é no mundo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. 75% das pessoas vivem no passado. os tristes, os infelizes são pessoas que têm o foco da sua vida no passado. Tanto assim que a psicanálise, talvez a mãe das terapias, trabalha com o passado, vasculhando o passado. Então, focar o meu olhar, focar a minha vida no passado, em geral, a menos que seja para você resgatar uma memória privilegiada, é um padrão dos infelizes, é um padrão dos tristes. 20% das pessoas vivem no futuro. hoje nós estamos vivendo talvez um momento mais sério no sentido dos transtornos de ansiedade. Não é, Claudinha? Os caras vêm ao seu consultório, problemas de ansiedade. O mais vigente, talvez, seja síndrome do pânico, a famosa síndrome do pânico. A primeira paciente que eu tive com pânico tinha 14 anos de idade. eu não tinha nem filhos ainda. Hoje a minha filha está com a idade dela. E qual é o padrão do sujeito que sofre de ansiedade? E a síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade. E a sujeita vive no futuro. Ansiedade vive no futuro. É a expectativa de um futuro que não chega, que eu não sei o que é. Então, os senhores e os senhores me perdoem. Eu vou falar uma coisa para vocês refletirem, porque é objeto da minha reflexão. Olha, um homem de 50 anos refletindo sobre essas coisas ainda. Então, nós aprendemos, nós somos de uma cultura europeia, cristã, aprendemos a abrir mão da nossa vida agora em função de uma vida vindoura. Há pessoas em sofrimento por causa de um porvir que ele não sabe se vem. sim ou não? A vida se dá no agora, no presente. É no presente que você faz as suas escolhas. É no presente, então somente no presente, que você terá condições de refletir sobre a sua vida, sobre a sua percepção de si mesmo, sobre o seu papel no mundo e sobre as relações, os relacionamentos que você estabelece com o mundo lá fora. então a vida se dá no agora. Isso é comunicação intrapessoal. Mas ela pode ser interpessoal, que é foco no outro. Comunicação interpessoal é a minha relação com o outro. Então observem que nós temos um problema na relação intrapessoal, nunca tivemos tanta gente deprimida, inclusive nos países do primeiro mundo, índices de suicídio altíssimos nos países do primeiro mundo. de novo, é uma falha na comunicação intrapessoal, é uma falha na forma como você se percebe, como você comunica o mundo para si. E aí a comunicação interpessoal é a minha relação com o outro. Essa então, cara, se você não sabe lidar consigo com as suas coisas, como é que você vai saber lidar com o outro? Eu costumo dizer que a comunicação interpessoal depende fundamentalmente da comunicação intrapessoal. É claro que eu posso ser educado com você, posso ser gentil, cordato, e etc, mas como é que eu vou rir para o outro se eu estou em frangalhos por dentro, se eu estou em cacos por dentro? Como é que eu vou manter uma relação interpessoal? Eu vou rir para você que está chegando, ó querido, prazer, nunca lhe vi na vida, que prazer, muito obrigado. Isso é fácil, filhão. agora, você manter um relacionamento, um casamento estável, você educar os seus filhos todo dia, olhar para a cara deles, tem que repetir 50 vezes a mesma coisa, porque você quer que seus filhos se tornem cidadãos de moral, de caráter, você tem que falar 50 vezes a mesma coisa enquanto o mundo deseduca, você que é professor que sai da sua casa para educar, entre achas, filho dos outros, mal educado, você não segura essa onda se você não tiver uma comunicação entre a pessoa muito bem estabelecida, se você não tiver muita clareza de tudo que eu falei até aqui, do seu papel, do que você quer, porque se você quer ficar rico, você não vai ser professor, né filho? É o vihão de convir, eu já deixei de desistir de ficar rico há muito tempo. Se eu ficar, e eu espero que fique, vai ser um aborto da natureza, mas não é meu propósito. Então, enquanto isso não estiver muito claro na sua vida, você vai sair da sua casa para educar filho dos outros, para lidar com o filho dos outros mal educado, para o aluno te xingar em sala de aula, para você apanhar do aluno em sala de aula, porque o dia que a minha filha chegar na minha casa e disser que responder o professor, não precisa ela bater no professor. Se ela bater no professor, eu mato ela, ok? Ponto. Agora, o filho do outro vai lá na escola, dá tapa na cara do professor, passa a mão na bunda da professora, não é? A gente está na televisão. Professoras com a cabeça branca, traumatizadas, que não pisam em sala de aula por causa do comportamento inadequado, por causa da incapacidade da criança de estabelecer uma relação interpessoal direita, adequada. Porque se nós pudéssemos mudar o nome de neurose para outra coisa, numa palavra seria a inadequação. As pessoas são inadequadas nas relações que estabelecem com o mundo. Então, de novo, a comunicação interpessoal depende. Para eu ter uma relação saudável em qualquer nível com qualquer pessoa duradoura, a transitória é fácil. Ah, bom dia, querido. Daqui a pouco você joga da ponte ali. Agora, uma relação duradoura, se a sua comunicação interpessoal, se a sua relação interpessoal, se você não for uma pessoa resolvida, do ponto de vista de tudo que eu disse aqui, é impossível. Você pode escrever aí que eu anoto. É impossível. Você escreve que eu assino. Então, a relação interpessoal é como eu me dou com o outro. Envolve o outro. O foco já não sou mais eu. Percebam isso, hein? O pulo do gato. Na comunicação intrapessoal, o foco sou eu. Eu sou o centro. Na comunicação com o outro, o foco é o outro. Já não sou mais eu. Eu não interesso mais. As minhas crenças, quando eu estou com o outro, qualquer que seja o outro, as minhas crenças, as minhas expectativas, a minha visão de mundo, elas devem ficar lá atrás. O que me cabe com o outro é acolher o outro. Eu, Tamer, eu fico muito indignado. Indignado talvez seja a palavra que seja pouco. Eu fico puto da minha vida. Quando a gente, que se diz uma sociedade futurista, Brasil, país do futuro, não é, bicho. É um futuro que não vai chegar nunca. Porque é uma sociedade que se diz futurista discutindo a sexualidade alheia. Porra, se o sexo fosse público, a gente fazia na rua que nem cachorro, cara. Você faz na sua casa, não é à toa. No seu quarto de dormir, não é à toa. Ah, porque eu quero saber se o sujeito nasce homossexual ou trans, ou se ele vira. E que se vira? Em que momento? É quando já é feto? É porque o hipotálamo cresceu, porque eu não sei. Não me interessa. Talvez interesse para o sujeito. Talvez ele queira se compreender enquanto homossexual, enquanto trans, enquanto... Talvez ele queira se compreender. É o direito que ele tem. Mas eu, o que me cabe é acolhê-lo. Isto é, se eu sou homossexual, na minha comunicação intra, é legítimo que eu queira compreender-me. É legítimo. Se eu quiser, agora, eu, hétero, lidando com ele, homossexual, querer entendê-lo, isso não é problema meu. Meu problema é acolhê-lo, porra. Nós estamos invertendo. Nós estamos praticando uma comunicação intra? Isto é, eu acredito que isso é coisa do diabo, eu acredito que o homossexual vai para o inferno, eu acredito que não sei o quê, que ele tem uma pomba gira no corpo dele. Isto é um problema seu. Agora, na hora de eu lidar com ele, as minhas crenças não interessam, não interessa que eu preciso acolher o outro, do jeito que o outro é, e não como eu gostaria que ele fosse. O que eu gostaria que fosse, eu tenho que me tornar, cara. Eu tenho que me tornar o que eu gostaria de ser. Se nós nos esforçarmos para isso, para sermos aquilo que gostaríamos de ser, isso já está ótimo, está lindo. Agora, em relação ao outro, eu só preciso acolhê-lo. Os professores, imagina se você pega aquele aluno difícil e você rejeita ele, como é que vai? Ele vai fazer o quê? Você pega um aluno problemático, complicado, vai fuçar a família dele. Em geral, é uma família desestruturada. Se você, o professor, mandar ele embora, ele vai fazer o quê? Eu tenho que acolher o cara. Não interessa a história dele, não interessa qual o meu papel na vida daquela pessoa, da pessoa com a qual eu estou estabelecendo uma relação, porque eu decidi, você não é professor ali, porque te puseram ali. Você não está lá no CVV, porque te puseram ali. Então, qual é o meu papel? CVV, centro de valorização da vida. É um trabalho notável, procurem depois saber, se informar. Um trabalho de apoio aos suicidas, aos potenciais suicidas. Então, meu papel é acolher o outro, não é condenar o outro, não é lançar sobre o outro as minhas crenças e valores e expectativas. Minhas crenças e valores e expectativas competem a mim, sobre a minha vida, não sobre a vida alheia. O outro eu acolho. Qual a maior falha na comunicação? Eu pergunto aqui, desde que você não seja meu aluno, que já tem uma turma aí. Qual a maior falha na comunicação? Para os senhores e senhoras, digam, por favor. A senhora pode falar mais alto. Imposição de ideias. Então, a falha é grave, mas não é a maior. Mais alguém? Arrisca? O quê? Ouvir pouco. Achar que já sabe a resposta. Achar que já sabe a resposta. Todas são falhas graves. Também grave. A não comunicação. Eu me permito dizer o seguinte. Não existe não... Eu entendi o que você está dizendo. Claramente. Mas eu sou obrigado a dizer uma coisa aqui. Não existe não comunicação. Tudo é comunicação. E aí você acha que está comunicando e não está. O problema é que tudo é comunicação. Até a maneira como você se veste é comunicação. Agora, é claro, você pontua uma falha na comunicação com o outro no momento que eu estou praticando uma comunicação intra numa relação inter. A maior falha na comunicação é a ausência. É isso. É ausência. Você não está ali. Você está dentro de você. Você está vasculhando as suas coisas. Você não está ouvindo porque você acha que tem resposta. O cara está falando com você. Você já respondeu. E às vezes você é tão alucinado que você atropela o outro e responde por ele. Aí ele diz, não, não foi isso que eu queria dizer. Não, então você queria dizer que não é isso também. Aí você levanta e vai embora porque aí o cara é louco. Não sabe o que está fazendo no mundo. Então a maior falha na comunicação é a ausência. Então quando não há comunicação não há relacionamento. Então não há nada. Não há nada. E aí você não ouve. Claro. Você começa a enfiar suas coisas no outro. A projetar suas ideias, suas crenças, suas coisas no outro. Impor a sua visão de mundo ao outro. Então, é impossível não comunicar, viu? É Messias, Matias, Messias. É aí? Messias. Não existe não comunicação. É impossível não comunicar. Tudo é comunicação. Se eu ficar plantado aqui, eu poderia, durante muitos anos, eu trabalhei de terra, de blazer, coisa bonita. Aí estou ficando velho, agora eu vou de calça jeans, vou assim mesmo. Gostou, gostou, não gostou, não gostou. Mas agora falando sério, eu quero comunicar uma coisa diferente. O que eu quero comunicar com isso? Proximidade. Eu quero dizer que eu sou igual a você. Eu não sou o supra-sumo, que eu estou de terno, que eu estou de paletó, que eu estou de gravata. Na minha casa eu ando assim, porra, por que eu não vou andar assim aqui? Então eu estou comunicando o tempo todo. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não vou falar, porque eu não posso. O principal ingrediente da comunicação é a empatia. Não há relacionamento, não há comunicação sem empatia. E como é que a gente define empatia classicamente? É um interesse sincero pelo outro, pelas coisas do outro? Pela dor do outro? Isto é, é me perceber no lugar do outro. Eu tive uma relação bastante difícil agora, recentemente. E eu disse a essa pessoa, não foi uma relação conflituosa, não. Porque eu não me atrito. Eu não me atrito com ninguém. Eu tenho recursos suficientes para não me atritar com ninguém. Senão eu vou ter que te matar. Então, para eu não ir preso, o coronel já está aqui, já me leva. Então eu não atrito. Mas eu dizia a essa pessoa inúmeras vezes. Fulano, sai um pouco do seu lugar e entra no meu. Eu só peço isso a você. Eu já pedi alguma coisa a você? Não. Pedi a você qualquer coisa, dinheiro, não. Tem certeza? Tem. Eu vou pedir agora. Sai do seu lugar um pouquinho e entra no meu. Vem para cá. Um pouco. Se você vier um pouquinho para cá, vai ser suficiente para você sentir a minha dor e tudo se resolver. Então, cara, empatia é você se colocar no lugar do outro, é você sentir a dor do outro. É muito fácil, de novo, você trazer sentenças sobre a experiência do outro dentro do seu lugar. É muito fácil para você que tem acesso à educação, à informação, à alimentação, às coisas básicas que te dão dignidade, tecer comentários e juízos sobre o outro que não tem dignidade, que não teve acesso. Eu gosto muito de história. E ler um pouco sobre história brasileira, história do Brasil, que é a que me interessa mais, sobretudo a do primeiro e segundo reinados. Lendo história do Brasil, eu descobri o seguinte, o Brasil jamais vai pagar a dívida que tem contra os negros. Eu não estou falando de dívida financeira, estou falando de dívida moral. Não há como pagar isso. E nós continuamos dificultando a vida dessa gente. A gente tem coragem de dizer que eles eram vagabundos. Eu já escutei isso, eu falei, porra, não é possível. Recentemente, há um ano, eu fiz uma viagem para Tiradentes, que todos deviam fazer, eu acho que vale a pena. E aí eu visitei uma igreja, igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Alguém conhece aqui? Então, se eu estiver errado, me corrijam. Eu cheguei lá, eu descobri que foi uma igreja construída por negros, para os negros, à noite, porque eles não podiam frequentar as outras igrejas. Velho, aí eu fui na cadeia pública depois, que é em frente a essa igreja, que hoje é um museu. As paredes são dessa largura. Pedra de mão, pedra. Aqueles seres humanos construíram o Brasil. Vagabundo é o brasileiro nativo. Vai estudar a história que você vai ver. Vagabundo é o brasileiro nativo? Que quando a coroa chegou aqui, eles comiam torrete de barro, para não ter que trabalhar. Sabia disso? Eu também não sabia. Mormente, torrete de barro de cupinzeiro, que eles diziam mais saboroso. Olha que coisa louca. A corte chegou aqui, o brasileiro comia... Tinha até... Aí o delegado equivalente ao delegado, chegava e ela dizia, fulano, você tem que plantar pelo menos um alquim, senão vai ter que te prender. Aí para não ser preso, o cara plantava, porque ele comia torrete de barro, torrão de barro. É verdade. Eu dei aula, inclusive, no prédio histórico ali da... Cândido Mendes. É isso mesmo. Está fechada há alguns anos. Muito bem. Numa comunicação, num relacionamento perfeito, você respeita a visão de mundo do outro. Querido, aprenda uma coisa. Essa falha é simples. Quando eu descobri isso na minha vida, quando eu aprendi isso, a minha vida mudou. É o que eu vou compartilhar com você agora. Parece frase de efeito. Você já escutou isso na sua vida, os mais antigos? Claro que já escutaram isso. Mas quando isso sai daqui, e entra aqui, e você traz isso para a sua experiência, isso faz toda a diferença. As pessoas dão o que têm. O sujeito não dá o que não tem. Se esse sujeito não foi respeitado na vida dele, se ele não tem uma referência de respeito, de amor, ele não vai respeitar os outros. Porque ele não sabe o que é isso. Um dia eu estava entrando com a minha filha no curso de inglês lá dela, e tinha um rapaz, Amarildo, que era o porteiro, lá do Brasas. Nós entrávamos, bom dia Amarildo, era de manhã, finíssimo Amarildo. A minha filha, timidez na coisa de criança, ele, bom dia moça, ele muito simpático, e ela, aí um dia eu falei, você é bicho, é? Você virou bicho? O rapaz está falando com você? Está cumprimentando você? Ah, xé, está tudo certo. O rapaz está falando com você, volte lá e cumprimente o rapaz. Está nunca mais, dali para frente, ah, Amarildo, mas dia Amarildo, claro cara, ela vai aprender com quem filho? A pior coisa que você pode fazer na sua vida, é criar expectativas em relação ao outro. Mulher é danada para fazer isso. Eu estou falando para você mulher, porque as mulheres para mim são seres especiais. Graças a Deus eu tive filha. Eu talvez não soubesse criar um filho. As mulheres são tão nobres, que elas são capazes de abster-se de si, para esperar que o outro mude. Que o desgraçado mude. Não faça isso. A gente só muda quando a gente percebe que é necessário mudar, e sobretudo quando a gente quer mudar. Porque às vezes a gente percebe que é necessário, a gente não tem compromisso com mudança. Então ou você lida com o outro, com o que ele tem para dar, ou você sacode a poeira e dá a volta para cima. Se aquela relação, aí eu volto um pouco ao que eu falei agora há instantes, se aquela relação não traz para você o que você espera, ou você vai morrer esperando, que é uma atitude pouco inteligente, de passividade, ou você procura uma relação que responda ou que corresponda às suas necessidades, aos seus anseios, às suas expectativas. sorria. Sorriso é contagiante. Sorria. Não preciso falar mais sobre o que é sorrir, né? Olhe nos olhos. Cara, ninguém olha nos olhos de ninguém. Já perceberam isso? Você afirmar o olhar no outro, o outro se perde no olhar. O outro treme. Olhe nos olhos. Os olhos são as janelas da alma. Você vai, inclusive, aprender a perceber, a ler se o cê está mentindo ou não para você, se ele está sendo sincero ou não para você, com você. Olhe nos olhos. ouça. Alguém falou de ouvir. Alguém falou? Quem foi que falou? Lecine, né? Eu sou ruim de nome para cacete. Por acaso, Messias, o Lecine lá atrás. Bom, quando eu falo de ouvir, eu vou contar para vocês, vou compartilhar com vocês uma coisa muito simples, que muda a minha vida todo dia. Chame a pessoa pelo nome. O nome do sujeito é o som mais agradável. Eu chego no supermercado, vou lá no Friis para comprar o queijo, uma moça, eu digo, qual é o seu nome? Chego no restaurante, ir para o garçom, como é o seu nome? Ou o método, como é o seu nome? Isso é tão sério, que às vezes o cara, você percebe que a pessoa está com medo de, pô, eu fiz alguma merda. É a Maria de Sousa da Silva de Oliveira Vieira. Porque você só chama o nome do cara para descer a lenha nele, para reclamar dele. Que você quer que ele atenda as suas expectativas, e são problemas seus, não é dele. Suas expectativas são problemas seus. Bota isso na sua cabeça. Chame o outro pelo nome. É o nome, cara, define quem você é, a sua auto-imagem. É a coisa mais preciosa que você tem na sua vida. O seu nome define quem você é no espaço e no tempo. O seu nome define a sua trajetória histórica. Quando você morrer, na sua lápis vai estar o seu nome lá. Porque aquele nome define uma trajetória histórica. Define alguém que existe. Aquele sujeito existe, cara. O outro com quem você está lidando existe. E ele quer, talvez, a chance de existir na sua vida. De coexistir com você. E por vezes o nosso egoísmo, ou a nossa ignorância, prefiro achar a ignorância, fica à vontade, fica à vontade. A gente não permite que o outro exista, né? A gente quer existir sozinho. O seu nome é um ser social. A coexistência é que dá sentido à vida do homem. O homem é um ser emocional que pensa. E todas as emoções, nós só podemos experienciar, todas as emoções positivas, só podemos, aprendemos a experienciar no outro. A psicologia diz que o maior necessidade do homem é ser amado. O maior medo é rejeição. E quem é que nos ama e nos rejeita? A gente. Como é que eu aprendo a dar e receber amor? Nas relações. Especialmente com pai e mãe. Então é nas nossas relações que nós experimentamos, exercitamos as nossas necessidades emocionais que o outro tem igual, cara. Igualzinho a você. Pode falar mais alto, por favor. Sim. Claro. Claro. Perfeito. Por que que você repete a própria história? Você não tem outra referência? O ser humano adota modelos. Se no seu modelo, se o modelo que você, por qualquer circunstância, recebeu, é o modelo de desamor, você não sabe o que é amor. Seu coração necessita. É intrínseco. O amor não é uma emoção, é um sentimento, né? É algo mais... Mas você não sabe como. Como é que faz para dar e receber isso. É muito louco. Filhos adotivos. Tem um exemplo de um professor que é um doutorado em pedagogia. Eu não me lembro o nome para vocês procurarem na internet. Ele foi adotado por uma francesa. E ele não acreditava que ela o amasse de verdade. Porque ele tomou tanta porrada na vida. Negro. Um negro, perfeito. Um gordinho negro. E esse rapaz, ele tomou tanta porrada na vida, viveu em asilo, ele foi adotado já grande. E ele apanhou tanto do mundo que ele não acreditou que a mãe o amasse de verdade. Ele infernizou a vida dela. Mecanismo de defesa. Infernizou a vida dela. Até que um dia ela chamou e falou cara, o que eu preciso fazer para você entender que eu te amo? Para com isso. Teve uma vez que ela saiu de casa, ele ligou a banheira da casa, deixou a banheira transbordar e a água desceu. Prédio abaixo, elevador abaixo. Ele fazia essas coisas. E não estava acostumado a receber amor. Finalmente, demonstre disponibilidade. Apresente para servir, não para ser servido. As pessoas nunca vão se esquecer do que você as fez sentir. Elas vão esquecer do que você disse. Mas jamais vão esquecer daquilo que você as fez sentir. para o bem ou para o mal. Então seja uma âncora positiva na vida dos outros. Eu conheço filhos, já escutei isso, hein? Filhos que dizem assim, meu pai chega em casa e o inferno começa. Se eu pudesse, eu fugia. Talvez seja o seu caso e você não saiba. Talvez você esteja tão ensimesmado ou ensimesmada que você não se dá conta que você é uma âncora negativa para a sua família. Se seu filho pudesse, ele fugia de você. Sorria. O sorriso é contagiante. Relacionamento intrapessoal. Outra coisa, não permita que tirem de você a alegria de viver. A sua alegria é natural. Isso ninguém pode tirar de você. Sobretudo, quando você está num processo de autoconhecimento, de autoaprimoramento e você começa a ser alvo da crítica alheia. Pô, mudou, ficou pior. Não, mas eu mudei para mim. Não é para você. Eu não mudei para atender a sua expectativa. Eu mudei para mim, cara. Mudei, mas continuo te amando. Pronto. Finalmente, a comunicação intrapessoal, que é reconhecer, eu chamo de reconhecimento do sujeito. Comunicação, reconhecimento do sujeito. É reconhecer no seu discurso verbal, corporal e energético a exata expressão daquilo que você quer comunicar. Eu fiz uma brincadeira aqui com os sujeitos do português, então, o sujeito simples, que é aquele que não respeita a visão de mundo de ninguém, ele é ensimismado, só o que ele acredita vale a pena, só o que ele valora vale a pena, é o preconceituoso, porque ele é incapaz de lidar com as diferenças, com a diversidade. E é muito curioso que a nossa sociedade caminha. Eu fico muito chocado com a nossa incapacidade crescente de lidar com a diversidade, de lidar com o diferente. De ouvir o outro e ok. Mas a gente tem sempre que se manifestar de forma reativa. Eu costumo dizer que não lido com gente reativa, não suporto lidar com gente reativa. Por que, Tamer? Porque a reação é uma resposta do sujeito que não tem autocontrole. Do sujeito que está fora do controle de si mesmo. Quem está no controle não reage, age, é muito diferente. A ação é um processo consciente, a reação é um processo de resposta àquilo que está acontecendo. É muito diferente. Então, sujeito simples é isso. É só o que ele acredita, é só o que ele pensa, é só a visão dele de mundo que vale, o resto não interessa. Talvez seja o seu caso. Tem o sujeito composto, é aquele cuja comunicação é bilateral. Ele consegue, ele vai lá e vem cá, ele calça o calçado do outro, vai para o lugar do outro e volta aqui. Ele consegue equilibrar, ele consegue colaborar, ele tem uma relação equilibrada, onde todos ganham. Tem o sujeito claro, é aquele que consegue comunicar claramente as suas expectativas, está tudo muito claro, a pessoa que ele é, aquilo que você pode esperar dele, aquilo que você não pode esperar dele. Tem o sujeito indeterminado, indeterminado, que é o homem-bomba, não é? O homem-bomba, ele é sempre a vítima, eu não queria dizer isso, eu não queria, você entendeu errado, a culpa é sua, olha cara, ele faz asneira, ele diz asneira, e a culpa é do outro. Você entendeu errado? Não, eu entendi, eu digo aos meus alunos uma frase clássica, eu trabalho com o que você me diz. Ah, também, eu não queria dizer isso, mas foi o que você disse. aí eu sempre trabalho em grupo, aí eu vou para o grupo, não é assim que eu faço? Fulano, ele disse ou não disse? Ele disse. Aí você ou você senta ou você levanta e vai embora. Eu trabalho com o que você me diz, você disse isso. Então o sujeito indeterminado, ele não se reconhece na ação. É uma loucura isso. Ele não se reconhece na ação. Ele não é o sujeito da ação dele. Você pode esperar qualquer coisa, é um sujeito perigoso. Porque ele nunca teve a intenção, ele nunca quis, mas eu não lido, o cara, com a sua intenção. Dane-se a sua intenção. Eu lido com o que você faz. Eu lido com a sua conduta. Por isso talvez o ditado de boa intenção, o Fernando está cheio. Porque eu lido com a sua conduta. A sua intenção, o problema é seu. É da sua economia, é da sua privacidade. Eu lido com quem você é. E você é aquilo que você faz. O homem é o conjunto das suas obras. É pelas obras que você define o sujeito. Sim ou não? E tem o sujeito oculto. O sujeito oculto, ele está presente, ele faz parte do contexto, mas ele não se posiciona nunca. Ele quer agradar a todo mundo às custas de si mesmo. Cara, a pior falha é você tentar agradar a todo mundo. É o pior tipo de gente para você... Porque ele mata a mãe para a obra dos órfãos. Então, de novo, ele está presente, ele está na área, mas ele não se posiciona. Ele está em estado eterno de observação. Observador da sua vida. Não sabe o que está fazendo no mundo. Tem muita gente que não sabe o que está fazendo no mundo. Essas pessoas, o sujeito determinado, o sujeito oculto, para encerrar a minha fala, eu estou falando há uma hora aí, 35, quero crer. 25, uma hora e 25. Eu sou bom na matemática. Fugir da escola, mas... Esses dois sujeitos, eles são fruto, objeto de manipulação do outro. Porque se você não é sujeito da sua vida, alguém vai viver na sua vida. Alguém vai existir em você. Eu tive uma experiência há alguns anos. Eu tinha uma casa de praia. Eu morava na praia. E um dia nós fomos tomar um sorvete, era uma tarde bonita. E eu conheci uma senhora, já de uns 70 e poucos anos, com seu sobrinho de 40 e tantos anos. E nós falamos mais de uma hora. Um papo gostoso, uma senhora muito simpática. E ela dizia, todo esse loteamento aqui foi do meu marido. Meu marido era corretor de imóveis. E ela contou a história. E ficamos ali, olha, um beijo pra senhora, tudo de bem, tudo de mão. Fomos embora. Duas horas depois, aí a gente no caminho de casa, minha mulher vira isso pra mim. Você percebeu que ela só falou dela? Desculpa, só falou do marido. Ela não contou nada sobre ela? falei, a verdade, ela não existe. O marido já estava morto. Ela não tem nada pra falar de si. Ela não existe. Você vive, você sobrevive. Eu costumo dizer que nós apenas sobrevivemos. A maioria de nós. Uns com mais, outros com menos. A maioria apenas sobrevive. E numa outra experiência em consultório que me impressionou, uma pessoa trouxe uma senhora de 71 anos, nunca esqueci, tem muitos anos disso. Ela veio do Tocantins. Não sei como essa mulher me achou. A filha trouxe a mim. Ela tinha 73 anos, o marido tinha morrido a um. Ela casou-se aos 13. Foi para mim, professor? Caser aos 13. Enquanto ele trabalhava, me cabia suprir a dispensa da casa. Eu fazia as compras, cuidava da dispensa. Quando ele se aposentou, ele assumiu a dispensa da casa. Ele disse para mim, você é uma inútil, deixa que eu cuide a dispensa. Ele morreu há um ano, me disse ela. Eu não sei o que fazer da vida. Aí eu não disse ela, mas eu pensei, a senhora não existe. Só nunca existiu. Vai passar a existir os 73? Pessoal, pode voltar para Tocantins, pode voltar para sua terra. Procure um terapeuta lá. Vou fazer o quê? Então, cara, cuidado, porque você corre o risco de chegar em dado momento da sua vida e se dar conta de que você não existe. Seu pai existe em você, sua mãe existe em você, todos os seus ancestrais. o profeta dizia, visitaria a maldade dos pais dos filhos até a sétima geração. Então, você é fruto disso tudo que está para trás. e você quem é? Quem é você nesse emaranhado de coisa que compõe a sua história, que compõe a sua vida? Eu me vejo, às vezes, hoje menos, felizmente. Eu me vejo, às vezes, com meus filhos agindo, e quando age no Senhor, é meu pai que age. E, em geral, não é bom. É exatamente o que você disse. É aquilo que nele me afetou e que não era bom. Aí eu repito com o meu filho, com a minha filha. Aí eu digo, porra, esse não sou eu. Mas você tem que se dar conta. Eu não sou vítima disso, eu não sou escravo disso, cara. Eu sou escravo da minha inconsciência, sobre os conteúdos do meu inconsciente. Por que eu repito aquilo? Porque é um processo automático inconsciente. É uma programação mental inconsciente. Então, eu repito. Quando eu me dou conta, opa, e aí a mudança é um processo e não um fenômeno. Porque hoje eu repito, daqui a pouco eu não repito mais, eu me dou conta antes de acontecer. E daqui a pouco eu troco aquele comportamento infeliz que eu não quero, porque não foi bom para mim, cara. Eu troco por aquele que eu acho que é o adequado. Que é o que eu quereria, gostaria e não tive. Então, quem é você, nesse amaranhado de coisas, que formam a sua persona. E eu vou mais longe, quem é você, porque você é influenciado também pelo inconsciente coletivo, pela identidade de uma nação. E eu vou dizer uma coisa a você, você gosta ou não gosta, eu lamento muito, eu decepciono você. Nós somos um país subdesenvolvido porque somos pessoas subdesenvolvidas. É só por isso. Nós somos um país de terceiro mundo porque nós somos gente de terceiro mundo. se nós fôssemos pessoas desenvolvidas, o Brasil era desenvolvido. Então, quem é você? O que sobrou de você dentro disso tudo? Dentro dessa sociedade que opera segundo, na minha opinião, contra valores, valores invertidos? Porque, porra, o Brasil é um país desunido, absolutamente desunido. Um está querendo que o outro se dane para ele se dar bem. O professor quer que o coordenador morra para eu assumir a coordenação. O pai está traindo o filho com a mulher do filho, ou o filho está traindo o pai com a mulher do pai. Na novela, tem na novela. Se não nas novelas atuais, que eu não sei quais são, nas que já passaram, nas que virão. Porque é o que a gente tem para dar, cara. A gente tem para dar isso. Lamento muito. E a vida imita a arte, ou a arte imita a vida, né? Isso me fez lembrar o caso dessa autora importante, Glória Pérez, cuja filha foi morta numa situação semelhante. Enfim, volte lá, 1992, se eu não me engano, 91. A vida imita a arte, a arte imita a vida, e a gente dá o que tem. Então, o que sobrou de você nisso? É preciso que você se reconheça, faça o reconhecimento do sujeito. Quem é o sujeito? Aquele que pratica a ação. Então, você precisa reconhecer. O que é reconhecer? É conhecer de novo. Diante desse lixo todo, dessas coisas todas, eu me reconheço de novo, renasço das cinzas como a Fênix, para que eu seja, efetivamente, agente da minha vida, sujeito da minha vida, e que eu possa construir uma nova história e uma nova nação.